Música É meu amigo Vascaíno Vasco contrata Atacantes E atacantes Provavelmente chega Na terça-feira Aqui no Rio de Janeiro A gente vai falar muito A isso, mais uma contratação Do Vasco da Dama Que está fechada Iremos abordar aqui A situação de novos nomes Que foram postos À mesa Da 777 Parques Com destaque Aqui para dois jogadores Matias Corras Está aí no radar Do Vasco da Dama Sim E também ponta-direita Do Galatasaray O TT A gente ontem trouxe essa informação Na parte da noite Aqui na nossa live A gente vai dar uma atualizada Sobre a situação Envolvendo reforços Se tem jogador Chegando Tem jogador Que pode De deixar o Vasco da Dama também A gente vai falar sobre Duas possíveis Saídas Do Cruz Maltino Certo E a gente vai falar também Muito Sobre a situação Em governo Vasco da Dama Na Copa do Brasil E também No Campeonato Carioca Perfeito Eu peço a você Que não é inscrito No nosso canal Para você Se inscrever Deixe o seu like Ou o seu dislike Ative o sininho E eu te convido Venha fazer parte Do nosso canal Você que Foi inscrito E cancelou Ou você que está chegando aqui Pela primeira vez Nos conceda uma oportunidade Se você não gostar Depois você cancela Vamos lá pessoal Vamos começar falando aqui Rapidamente Sobre a situação Da Copa do Brasil Porque o adversário Vasco Como vocês sabem Já foi definido É o Água Santa Agora A gente tem Dois Probleminhas aí O Vasco da Gama Ontem Tocou conhecimento Ele já vai jogar Essa semana No dia 7 de março O jogo É em São Januário Digo um probleminha Porque o Vasco Está numa situação aí De um jogo Atrás do outro Mas faz parte É o calendário brasileiro No dia 7 O Vasco joga Na quinta-feira Certo O jogo que vai acontecer De 20 e 30 Com transmissão Do esporte devido Bom Agora o problemão É que a CPF Escalou Lá do Rio Grande do Sul O Rafael O Rafael Klein Para essa partida aí Certo Sobre o campeonato Carioca Certo O Vasco da Gama Finaliza Sua preparação Hoje Para enfrentar A portuguesa Da ilha Como titular Certo Então os três Zagueiros ali Do Vasco da Gama João Vitor Pela direita O nosso Pelé Do lado esquerdo E o Medel Jogando ali De Líbero Tá Outra situação Zé Gabriel Está suspenso Não joga E esse jogo Marca A escréia Ali De Esforza Como titular Do Vasco da Gama Então Esforza Medel E Dmitri Pae Que ontem Treinou Normalmente Está recuperado A única dúvida Ali do nosso Treinador É na situação Ali do David Tá Porque o David Deve começar No banco E ele tem Duas opções Ou o Rossi Ou O nosso Bravo Adson Para jogar Ali do lado Do Vegete Certo E o goleiro É o Léo Jardim Então Essa É a escalação Do Vasco Com mudanças Certo O Vasco Da Gama Pode se classificar Na segunda Colocação Caso o Vasco Se classifique Aí Ia ser muito bom Porque o Vasco Teria condições Destinar De jogar Para dois resultados Iguais O Fluminense Joga contra o Botafogo O Fluminense Deve colocar Um time Alternativo Para essa partida E a equipe Do Novo Goaçu Pega o Volta Redonda Que disputa A última vaga Da Taça Rio Com o Maduri Perfeito Bom Agora a gente fala aqui Sobre a situação Envolvendo reforços Tá E a gente já começa A colocar Aqui na tela Para vocês Tá O Vasco Já teria acertado A contratação De um atacante E esse atacante Ele já teria data Para poder chegar Aqui no Vasco Da Gama Provavelmente Chegaria na terça-feira Para realizar Exames Médicos E assinar Contrato Certo Então o Vasco Fecha Aí com um atacante O Laueano Qual é o nome Desse atacante É guardado aí As sete chaves Pelo Alexandre Marques Agora seria um atacante Que chegaria aí Para se titular Independentemente Do nome Desse atacante Existem outras Vertentes Que foram colocadas Aí em pauta Na mesa Da sete 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 Parques Como a situação Do jogador Carlinhos Tá O Vasco Fez a sondagem Do jogador Do Novo Do Novo Do Açú Tá A sete 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 Está colocando aí Na mesa Para ver se vale a pena Ou não Contar com o jogador Porque o Carlinhos Só pode agora Jogar no campeonato Brasileiro Não pode atuar Mais pela Copa Do Brasil Que já jogou Pelo Novo Açú Certo Então O Vasco Já tem ciência Do quanto O Carlinhos Quer ganhar E com relação Aquilo que o jogador Pediu Há tempo De contrato Agora Fica aí a situação Se o Vasco Vai formalizar Uma proposta Ou não Para contar Com o artilheiro Do campeonato Carlinhos Além dessa situação Do Carlinhos A gente passa A situação Do jogador Breno Lopes Tá E tá ganhando Muita força Assim Aqui no Vasco Da Gama O empresário O André Cury Nas últimas horas Deu Aí Uma Alavancada Nessa negociação Junto A equipe Do Palmeiras O Palmeiras Né Pota o risco De perder O jogador Aí No meio do ano O Palmeiras Que gastou ali Cerca de Oito milhões De reais Para comprar O jogador Que pode assinar Um pré-contrato Em junho Então o Palmeiras Teria que negociar O atleta Agora Porque o vínculo dele Termina em dezembro Com o Palmeiras Então o André Cury Colocando muita pressão Para o jogador Deixar ali O Palmeiras Situação Do jogador Luciano Tá Informação Que veio hoje Na parte Da manhã É que O Alexandre Marcos Pegou O telefone E ligou Sim O Luciano O Luciano Que tá pedindo Uma minutagem Maior Um jogador Que tem Muito respeito Do São Paulo É o terceiro Maior Artilheiro Da história Do São Paulo No século XXI Um jogador Que tem mais gols Com a camisa Do São Paulo Do que o Caleri Por exemplo Certo Então É essa situação Luciano Tá Sim No radar Do Vasco da Gama Alameano Ouvindo No site Aí Do São Paulo O jogador Não quer sair A situação Não é bem assim O jogador Pede Uma valorização O jogador Que voltou a marcar No último jogo Do São Paulo Perfeito Bom Falando ali Sobre outras situações Envolvendo Agora a meia Porque é outra Posição Que o Vasco Da Gama Quer contratar O nome Do Matias Porra Está ganhando Muito peso Muita ênfase No Vasco O Vasco Vê essa situação Como oportunidade Impar No mercado Tá O jogador Que deixou O Corinthians Está livre É um nome Que já tem No aval Da 777 Pártires Desde o ano passado Pois O Alexandre Matos Tentou Aí A contratação dele Ou melhor O Paulo Bratz Do ano passado Então Matias Porras Pode pintar Aqui no Vasco Da Gama Lá oiano Ouvi por aí Que o salário dele É de um milhão De reais Não é Ele ganha 600 Ou ganhava 600 mil Reais Lá No político E pra finalizar A situação Aqui Ontem Surgiu Tá Uma possibilidade Muito forte E grande Do jogador De peso Que é o PT Certo Jogador do Galatasaray Palmeiras Que é o Flamengo Que é Jogador pesado Que joga pela ponta Direita Então esse atleta Pode pintar Aqui no Vasco Da Gama Por préstimo De um ano Certo E o seguinte Jogador Que tem 24 anos Que passou Pelo Chata Que passou Pelo Lyon Que passou Pelo Leicester Na Premier League E que passou Pelo Galatasaray Jogador aí Muito Muito Bom Que chegaria Pra ser titularíssimo Aqui do Vasco Da Gama A tendência Gente É que Após o jogo Amanhã A gente já Tenha novidades Sobre as conclusões Inerentes A essas contratações Porque agora A gente tem Cinco dias Aí Seis dias Pro fechamento Da janela Perfeito Agradeço Pela sua atenção Vasco Neres E a verdade Prevaí Será Valeu